200 mil reais, geralmente é o preço de um carro, mas no caso dessa Porsche 200 mil reais é só o que ela tem de opcionais. Carro sensacional, chegou recentemente o nosso estoque, isso daqui é uma unidade 2019 com apenas 6 mil quilômetros, versão da Panamera 4 e Hybrid Sport Turismo, carro híbrido com motorização de 462 cavalos. Aqui a gente já começa a ver um pouco dos opcionais desse carro, faróis escurecidos em LED Matrix, as rodas Aro 21 Porsche Design, soleira lateral também Porsche Design, lembrando que esse carro conta com suspensão pneumática de ajuste de até 3 níveis de altura, teto solar panorâmico, teto solar duplo e blindado, vidro translúcido, já vou mostrar ali para vocês. Falando da blindagem, esse carro aqui é blindado BSS com vidros PG Super Slim. Traseira muito bonita dessa versão Sport Turismo, porta-mala com acionamento elétrico. Vocês podem ver aqui, conta até com os plásticos ainda, o carro realmente está muito novo, ótimo espaço de carga, também já vem com a tomadinha aí da Porsche para poder fazer o carregamento dos motores elétricos em qualquer tomada residencial. Aqui os retrovisores também, pintado na cor do carro e falando de cor, esse daqui é o Prata GT, só essa cor aí é um opcional de R$17.000,00. O teto também, como eu disse, é um opcional de quase R$20.000,00, mais blindado em vidro translúcido, fica mais caro ainda. Como eu disse, quase R$200.000,00, somando os opcionais Porsche com blindagem e os opcionais da blindagem. O interior, totalmente em couro, em duas tonalidades, marrom, sela e beige. Vocês podem ver aqui a qualidade do acabamento, costuras contrastantes, beige, muito bacana. Bancos, 14 vias, sistema de sombuse. Aqui a gente conta também com ar-condicionado digital Quadzone, muito bacana. Outro opcional também, Porsche Comfort Access, chave por presença. Pacote Sport Crono. Panamera já está em funcionamento, liga no modo híbrido. Se eu quiser ligar o motor, coloco aqui no Sport, motor a combustão liga. E aí temos 462 cavalos de potência. Reloginho do Sport Crono. Central multimídia completa com Apple CarPlay e Android Auto. Os diversos modos de condução. E como eu disse, é que você consegue regular a altura do carro em até três níveis. Já mostrei ela baixinha. Vou levantar para mostrar para vocês depois como que fica a altura. Console aqui em Black Piano. Os botõezinhos digitais. Muito bacana. E é isso aí. Mais um veículo chegando aqui no nosso estoque. Para mais informações, é só entrar em contato aí conosco. Vou mostrar aqui também mais um pouquinho aí do teto que eu falei. Teto solar duplo em vidro blindado translúcido. Como eu disse, BSS com vidros PG, super slim. Painel sensacional aí da Porsche. Acho muito bacana essa telinha aí digital com os mostradores. Quando eu altero aqui o modo de condução, ali também mostra. Se eu apertar o botãozinho, tem o Sport Responsive. Ele dá um pico de potência e torre aqui durante 20 segundos. Já mostrei o carro na altura mais baixa aí para vocês. Agora levantei a suspensão. E o carro também fica numa altura aí muito boa para centros urbanos. E é isso aí. Forte abraço a todos e até a próxima.